Hoje quero trazer para vocês uma história lúdica, porém com uma conotação muito atual. Uma conotação de nós precisamos inovar, nós precisamos nos motivar a fazer diferente, hoje e sempre. Nossos personagens são duas moscas, elas estão sobrevoando e acabam se encontrando uma de frente à outra e caem dentro de um copo de leite. Ao cair, as suas asas ficam impossibilitadas de bater e voar, e elas conversam entre elas. Uma totalmente desmotivada, totalmente entregue ao desafio e ela já decide, eu vou morrer. A outra já não quis se entregar às dificuldades, ela quis lutar até o final. E o que ela fez? A decisão de não se entregar fez com que a mosca se debatesse, debatesse, aquecesse o copo de leite e formasse uma nata por cima. A formação dessa nata fez com que ela ficasse acima e pudesse secar as suas asas e pudesse batê-las e voar. A sua perseverança, a sua insistência, fez com que ela tivesse a oportunidade de ter um novo renovar. A mesma mosca, porém mais experiente, passou pela mesma situação e caiu dentro de um copo. Só que esse copo era diferente, ele tinha um canudo, ele tinha a possibilidade de poder auxiliar nesse desafio. E foi o que a mosca que estava com ela orientou, vamos fazer isso, vamos subir neste canudo. A mosca experiente, dona de si, já tinha vivido essa situação e não quis nenhuma orientação. Ela já sabia o que ela ia fazer. A arrogância a impossibilitou de ir atrás de novos conhecimentos, de escutar uma nova orientação. Esta nova situação foi de total insucesso. A mosca faleceu. E alguém adivinha o porquê? Se era a mesma situação, ela estava querendo usar a mesma estratégia, por que foi de total insucesso? Porque o copo não era um copo de leite, era um copo de água. Então nada iria adiantar ela ficar debatendo, debatendo, não ia aquecer, não iria formar esta nata. Conclusão, estejamos preparados para as adversidades das novas situações que elas vão ocorrer em nossas vidas. Tanto na vida profissional, quanto na vida familiar, na vida em comunidade. Sejamos nossos próprios motivadores a sempre estar renovando os nossos conhecimentos. Tanto na vida profissional, quanto na vida familiar, na vida em comunidade.